Olá, bom dia. Receita Federal libera a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Hoje é dia mundial do consumidor. A data reforça os direitos de quem compra e as obrigações das empresas. E quem tem interesse no Fies, atenção, foi reaberto hoje o prazo para inscrições. Terça-feira, dia 15 de março de 2022, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quem perdeu o prazo de inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, atenção, as inscrições foram reabertas hoje. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Glauco. Oi, Luciana, bom dia para você e bom dia a todos. Isso mesmo, com isso, os interessados em obter financiamento estudantil têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para se inscreverem no portal acessounico.mec.gov.br. O Ministério da Educação informou que o prazo foi ampliado devido à lentidão identificado no sistema na noite do último dia 11 de março, que até então era o prazo final. Os estudantes já inscritos também ganham mais um dia para alterar a opção, se assim quiserem. Agora, de acordo com o novo cronograma, o resultado da chamada regular e a lista de espera serão divulgados no dia 18 de março. Já o prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular vai de 21 a 23 de março. E de 24 de março a 4 de maio é o período de convocação da lista de espera. Lembrando que os interessados em concorrer ao FIES precisam ter feito o Enem a partir de 2010 e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Luciana. Obrigada pelas informações Glauco. Hoje é dia mundial do consumidor. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1985 para reforçar o compromisso de empresas e prestadores de serviço. Aqui no Brasil, os consumidores estão protegidos desde 11 de março de 1991, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, conjunto de normas que regula a relação entre quem compra ou contrata um serviço e as empresas. A Isis teve problema com a compra de um sofá e diz que agora toma muito cuidado quando vai escolher algum produto. Quando o sofá chegou na minha casa, o sofá era maior do que o espaço. Aí a gente voltou à loja para poder pedir o retorno, aí deu um pouco de dor de cabeça, mas enfim, a gente conseguiu tirar o sofá de dentro de casa. Durante a pandemia de Covid-19, os consumidores brasileiros passaram a utilizar ainda mais a internet. E no e-commerce, quem compra ou contrata um serviço também é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. São garantidos todos os direitos em caso de troca, devolução, problemas com o produto ou com a entrega. O consumidor, ele tem ali o direito de sete dias, no prazo de sete dias, a contar do recebimento daquele produto ou da assinatura daquele contrato, de se arrepender, ou seja, de devolver aquele produto, caso ele perceba ali que aquele produto ou aquele contrato não esteja com as características ou da maneira como ele acreditava que estava ali disponível no Código. Foi o caso do George. Ele teve problemas com uma compra online e sabe a importância de conhecer os direitos do consumidor para não sair prejudicado. Se a gente não conhecer, a gente não consegue deixar o calote vir. A gente não sabe para onde que vai, deixa, perde aquilo e pronto. Mas como a gente tem um pouquinho de entendimento, a gente vai correr atrás. O consumidor que tiver algum direito violado pode tentar resolver a questão nos canais de atendimento da própria empresa. Caso o problema não seja solucionado, é possível acionar o PROCON, que está presente em todos os estados e municípios do país. Há ainda a plataforma consumidor.gov.br do governo federal, que também faz essa mediação. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, viajou ao Canadá para ampliar a compra de fertilizantes. O país é o maior produtor mundial de potássio. E durante a viagem, a comitiva também conseguiu novos mercados para as carnes bovina e suína produzidas aqui no Brasil. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura. E também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. O IBAMA lançou para este ano o Plano Nacional de Proteção Ambiental, que prevê a contratação de 1.700 brigadistas para combate a incêndios, além de investimentos de cerca de 50 milhões de reais na execução das ações. Os brigadistas são capacitados para atuar na prevenção, no monitoramento e no combate a incêndios. São os protetores de florestas, unidades de conservação e áreas de interesse ambiental. Precisa observar os fatores que influenciam no comportamento e na propagação do incêndio, como meteorologia, a topografia, o combustível. Esses fatores influenciam muito. Todos os anos, o Ministério do Meio Ambiente contrata brigadistas para ações de prevenção e combate a incêndios em áreas federais. Este ano serão 1.700 homens. Eles vão atuar entre junho e outubro, período considerado crítico por causa da seca, quando são registrados os maiores focos de incêndios. A prioridade é contratar moradores locais, principalmente da região da Amazônia Legal, que compreende Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. O ICMBio contrata esses brigadistas no momento anterior ao período crítico. Por quê? Porque são realizadas algumas ações de prevenção, confecção de aceiro, algumas queimas prescritas, educação ambiental. Serão investidos cerca de 50 milhões de reais para a execução das ações. Com esse recurso, será possível também, além de treinar os brigadistas, comprar equipamentos de proteção e adquirir veículos e helicópteros. A Receita Federal libera hoje a declaração pré-preenchida para quem for declarar o imposto de renda. Para usar a ferramenta, é preciso ter conta no sistema gov.br, nos níveis ouro e prata. A falta de atenção no preenchimento da declaração do imposto de renda é um dos principais motivos para cair na malha fina. É que na hora de informar no CPF ou até mesmo um valor pago, o contribuinte pode cometer erros de digitação. Para minimizar este problema, já está disponível a declaração pré-preenchida. Para ter acesso ao documento, é preciso ter uma conta no portal gov.br, nos níveis ouro ou prata. Com essa declaração pré-preenchida, você já evita de ter esquecido alguma despesa médica, já vem importado plano de saúde, já vem importado algumas aplicações financeiras que houveram isenção de imposto de renda ou que houveram tributação de imposto de renda. Entre as novidades da declaração do imposto de renda deste ano, está a possibilidade de receber a restituição ou pagar o imposto devido via PIX, desde que a chave PIX seja o CPF do titular da declaração. Também passa a ser obrigatório informar o e-mail, telefone e endereço do dependente e o número do Renavando Carro, na guia Bens e Direitos. E será possível este ano deduzir gastos com exames de Covid, mas apenas os feitos em hospitais e laboratórios. O prazo para declarar vai até 29 de abril. Quem optar por fazer a declaração via contador precisa ficar atento. Por anos, Berta foi enganada e o resultado foi uma dívida de quase 30 mil reais que ela teve de acertar com a Receita Federal. Se entere, se informe, acompanhe a sua vida fiscal com o contador, não espere que isso aconteça com você, o que aconteceu comigo, que é muito desagradável e você tem que colocar a mão no bolso para pagar a receita. Uma plataforma online do governo federal facilita a vida do empreendedor na hora de abrir uma empresa startup. É a Inova Simples. O registro é feito por meio de um formulário eletrônico e o CNPJ é gerado automaticamente. Veja na reportagem. Telemedicina, aulas e trabalho online, aplicativos para pedir comida, transporte ou gerenciar contas em bancos. Com a pandemia de covid-19, a tecnologia que já estava presente no nosso dia a dia se tornou indispensável e estimulou a criação de novas empresas que desenvolvem soluções e serviços inovadores, as startups. Esse tipo de negócio tem atraído os olhares dos empreendedores no Brasil. Só no ano passado, segundo a Associação Brasileira das Startups, mais de 13 mil empresas como essa foram abertas no país. Um investimento que supera os 10 bilhões de dólares. Mas quem tenta empreender com foco na inovação nem sempre encontra um ambiente de negócios favorável. Existe aí toda uma burocracia nesse processo de abertura de empresas. Ele tem custo, os empreendedores precisam ir para a junta comercial, passam a ter que contar com a figura de um profissional de contabilidade. E para facilitar a vida desses empreendedores, o governo federal criou o Inova Simples. Com apenas um acesso na página do programa, é possível abrir uma startup e receber na hora o número do CNPJ, de forma gratuita e sem a necessidade de sair de casa. A tecnologia utiliza as informações já presentes na base de dados do governo. A estimativa é que, com a nova ferramenta, o número de empreendimentos inovadores no país crescem pelo menos 10 vezes. Em pouco mais de um mês, nós já tivemos quase 100 empresas simples de inovação criadas por meio desse sistema simplificado. É importante que se estabeleçam essas políticas públicas de simplificação, para estimular os empreendedores a criarem essas iniciativas inovadoras. Crianças e adolescentes com algum tipo de câncer ganharam reforço no atendimento especializado. A recém-criada Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica pretende reduzir a mortalidade por meio da prevenção, do diagnóstico precoce, tratamento e da assistência social. Melissa, de 9 anos, começou a passar mal há 8 meses. A mãe, Jaqueline, foi de hospital ao hospital até descobrir que a filha tinha leucemia aguda. Desespero, angústia, medo. Para mim foi desesperador. Após o diagnóstico, a menina foi encaminhada para este hospital. Foi maravilhoso quando a gente chegou, né, meu? De tão acolhidas que a gente somos aqui. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença já representa a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil. Cerca de 8% do total. E somente este ano, segundo o Inca, devem ocorrer mais de 8.400 novos casos de câncer infantil juvenil no país. O Inca lembra que o diagnóstico precoce aumenta em mais de 80% a chance de cura de tumores cerebrais e leucemias, os cânceres mais comuns em pacientes de 0 a 19 anos. E a partir de agora, com a nova Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, crianças e adolescentes passam a receber cuidados redobrados ao dar entrada numa unidade do SUS. Relacionar com a atenção primária, atenção secundária de atenção à saúde, para que consigamos chegar nesses médicos da linha de frente. Muitas vezes, os sintomas de um câncer infantil juvenil são confundidos com gripes e resfriados. A Melissa, que conhecemos lá no início da matéria, teve a doença detectada logo no começo e já está na fase final do tratamento, quase curada. Está bem demais, graças a Deus, né mãe? Você está ótima? Estou. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto